E está sendo velado no cemitério do distrito de Engenheiro Schmidt, em Rio Preto, o corpo do menino Arthur Brito Azevedo de Almeida Moraes, de apenas dois anos. Ele foi atropelado ontem à noite. Vamos voltar a falar mais uma vez aí com a Joyce Cremonese, que tem os detalhes desse caso pra gente. Joyce, esse caso, esse acidente foi um acidente muito triste, envolvendo uma criança, né? Conta pra gente como que tudo isso aconteceu. Pois é, Jéssica, uma verdadeira tragédia nesta sexta-feira aqui em Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, um motorista de 48 anos estava dirigindo um veículo com placa de badibacite e, quando por volta das 7 horas da noite, ele passava pela avenida Virgílio Dias Castro, que fica ali no bairro São Deucleciano. Essa avenida é uma avenida super movimentada aqui da cidade, ela dá acesso a muitos condomínios, tem vários comércios também nessa avenida. Então, ele estava passando por essa avenida ontem às 7 horas da noite, quando ele ouviu que algo teria batido no veículo dele, né? Então, ele estacionou e, quando ele olhou pra trás, ele viu uma mulher com uma criança no colo, no meio da avenida, pedindo socorro. Era o Arthur e a mãe dele, né? O Arthur, esse menininho de 2 anos. Nesse momento, como a mãe estava desesperada, né? Um veículo que estava passando no momento acabou parando e prestou socorro pra eles. Eles foram encaminhados até a Upa Tangará, mas, infelizmente, o Arthur, de 2 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista desse veículo, ainda sem entender como teria acontecido o acidente, né? De acordo com o boletim de ocorrência, ele conversou com a irmã do Arthur, que estava no local, e ela disse que eles estavam ali na calçada. E, de repente, o Arthur, então, saiu correndo em direção à avenida, quando acabou sendo atingido por esse veículo, né? Então, é algo muito triste, né? A família está muito abalada, né? E o velório, então, está acontecendo neste momento lá em Geniro Chimiche. Todos os acidentes que acontecem aqui na região, a gente fica abalado, né, Joyce? Mas, quando envolve uma criança, é muito triste, é muito complicado. Gente, obrigada, Joyce, mais uma vez aí pelas informações, um bom trabalho.